crise penitenciária aqui na região. Uma rebelião em uma das três unidades prisionais de Lavínia movimentou a polícia neste domingo. Os detentos atearam fogo e colchões e quebraram algumas celas. Familiares dos presos passaram a noite do lado de fora do presídio esperando por informações. Do lado de fora da penitenciária, vereador Frederico Geomet, que fica em Lavínia, no noroeste paulista, tudo parecia estar mais calmo no meio da noite. Famílias de alguns presos buscavam informações sobre a situação no local e juntos tentavam conter a angústia do único jeito que podiam, esperando. Até agora eu estou sem saber de nada. Enquanto eu não tiver notícia do meu filho, eu não saio daqui. Em alguns momentos aqui do lado de fora ainda é possível ouvir alguns barulhos lá de dentro, como gritos. A gente percebe muito grito, muita bateção na grade, muito barulho. Como eu já vim aqui várias vezes, durmo aqui na frente. Eu nunca tinha ouvido antes. Na entrada, a movimentação era de funcionários indo embora, polícia e até ambulância chegando e saindo. Cena que trouxe mais preocupação. Falaram que tem um detento morto que eles atiraram. Eles vêm reclamando da comida, vêm reclamando que estão sendo maltratados. Muito pernilongo, cachumba, tem muitos detentos doentes. Principalmente no raio 7, raio 8, que são os últimos raios. A rebelião que aconteceu no fim da tarde de domingo foi no raio 8 do Presídio 1. Segundo a polícia militar, cerca de 250 presos se rebelaram. Eles queimaram colchões e danificaram algumas celas. A gente está ouvindo eles gritar. Eles estão pedindo uma atenção. Espero que eles tenham essa atenção para não acontecer mais isso. São vidas. Fica aquele clima de insegurança. Nas redes sociais, rapidamente, começaram a surgir informações sobre essa rebelião. Que foi a primeira aqui no Noroeste Paulista, desde que aquela onda de rebeliões começou a acontecer no norte do país. A gente teve no comecinho do ano em Bauru, que trouxe uma insegurança aqui para a região. Mas aqui mesmo em municípios, em unidades prisionais do Noroeste Paulista, é o primeiro caso que nós enfrentamos. A gente está tentando um contato com a Secretaria de Administração Penitenciária desde ontem, pessoal. Ao longo de grande parte do domingo. Hoje, durante toda a manhã. Mas eu não sei o que acontece com a SAP. A gente pede informação para eles. É uma demora, uma lentidão para passar a informação. A impressão que dá é que eles ficam atrapalhando o nosso trabalho. Ficam truncando informação para que a gente não consiga levar em detalhes para você. Que eu sempre falo, pessoal. A informação não é para o SBT interior. É para quem está em casa. Então a SAP, enquanto se movimentar, conseguir buscar informações que já deveria ter. Afinal, a rebelião foi ontem à noite. Já se passaram mais de 12 horas da rebelião. Até agora a gente não conseguiu informações. Quando eles resolverem se movimentar, podem mandar para a gente. Que nós exibimos aqui na edição do nosso SBT interior. E olha, a segurança foi reforçada hoje em frente à penitenciária de Lavínia. Pela internet, a repórter Michele Bacelar tem as informações. Pelo menos aqui do lado de fora, a rotina já voltou ao normal na unidade prisional 1 de Lavínia. Onde 250 detentos se rebelaram ontem no final da tarde. O grupo de intervenção rápida da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. controlou a situação rapidamente e ainda fez patrulha dentro e fora da penitenciária agora de manhã. Durante a rebelião, que durou algumas horas, 3 detentos ficaram feridos e 28 foram identificados como líderes do motim. E foram transferidos ontem mesmo para a penitenciária de Presidente Wenceslau, que fica no Oeste Paulista. Lembrando que a penitenciária aqui de Lavínia está super lotada. Ela tem capacidade para 844 detentos, mas hoje a população carcerária é de quase 2 mil detentos, ou seja, tem mais do que a capacidade ideal. Hoje de manhã eu conversei com alguns moradores de Lavínia que ficaram apavorados com a notícia da rebelião ontem. Mas hoje a rotina deles também já voltou ao normal e eles estão bem mais tranquilos. Michele Bacelar de Lavínia para o SBT Interior.